Aprovado para nós o desafio que siamo a quê? Ao trazer para nós esse grande desafio aquele que ensina deve ser o primeiro a aprender É ou não é? É! É! DEVIO-PRIPIAR-O-BEDE-LUKOLUMUTO O ONSO LONGE NÃO ANDE DE TRAFON-E LONGUA MANOKILHONGO LEMBLIBE-EUTLE Nós já estivemos com esse grupo Um ou outro escapou Há dois anos atrás no Caio Litoral Uma atividade idêntica Alguém se lembra Sobre o que falamos no Caio? Que ele não veio por tempo Que ele morreu e mais tomou o que ele não cai E ele não veio a ocupação Ei, tudo ficou lá no Caio? Mano aberto Tudo vai ficar aqui Estivemos no Caio É ou não é? E o que falamos? Oi? Quem está falando? Ok, não fale com dúvida, papá Falamos sobre o louvoro Muito bem Mas não cabe sempre na mão Vais para o Alba, tata, metemos com a mão Diz o outro motão do que tata Tata Vias aí, tata, quando me ronga Mas não me damos com a mão Então, nós temos de dizer na parte introdutória Que a ideia de Diz Originariamente está em Deus Não é do homem O homem se gosta de dar O homem gosta de dar Não, não pode ser Este pensamento é divino E dizemos Os morte Não, não pode ser Amarada, mão de martelo, mão de vaca, dizem os brasileiros, mão de vaca, mão de martelo, mão de boneco, mão de boxeiro, estamos ouvindo, é sinal de que há ou não há problema, há problema agendário, mão de vaca, mão de boneco, mão de boxeiro, mão de martelo. No cocotão, é, Deus como sabia disso, de antemão, ele colocou no corpo humano duas mãos, podia ser uma única mão, mas ele disse que não, uma para dar, mas a outra para? Para receber, uma para receber e a outra para? Para dar, na educação nós usamos uma única mão, na educação, pela educação, eu não posso dar com a mão esquerda e muito menos receber, usamos a única mão, devido ao respeito, mas, para maior empreendimento, nós temos duas mãos, uma para dar e a outra para receber. Ai de quem for mar morto, ai de quem se achar mar morto, o mar morto está no nível mais baixo do planeta Terra, não é capaz de dar a ninguém, só recebe, razão pela qual nele não há vida. É por isso que o nome é mar morto, o mar morto, só há blocos e blocos e blocos de sal, nem o banho não é possível tomar, mar morto. Espiritualmente falando, espiritualmente falando, muitos são achados assim, até socialmente, na família nos conhece, temos o tio e tal, temos essa situação, é, não vale a pena, vai gastar o seu táxi. Mas, nunca ouvimos isso, nunca ouvimos isso, aquele nunca dá, nunca dá, nunca dá, nunca dá, e chega na igreja, vai dar, claro que não. Ele é o mar morto, porque não tem a capacidade de dar, logo é uma preocupação, Deus é o criador, ninguém melhor conhece o homem, senão o seu próprio criador, ninguém melhor. O homem, segundo as condições que Deus colocou em cada um de nós, estamos preparados, ou devíamos estar preparados, pelo menos moralmente, sempre que recebemos um favor de alguém, termos a consciência de retribuir. pelo menos os antigos, os nossos antigos passados, funcionaram assim, muitos de nós temos exemplos, oculares, aquilo que vimos e ouvimos, dos mais velhos. O homem é que ligaoper o mascão, a conta a consciência de retribuir. ExЛoire, o homem se envolve além de cristãos eивал seus homens, como se envolve ao mesmoiller, queballs irá outras pessoas, O que é isso? O que é isso? É assim que deve funcionar Para com Deus é a mesma coisa A primeira ideia do dízimo qual é? É o homem reconhecendo Que todo ele E tudo que ele passar a possuir Pertence a quem? Pertence a quem? A Deus E muito Aí Já estamos acionando A ideia do dízimo Não havendo essa compreensão É mentira Quando damos o dízimo É um dízimo Que tipo de dízimo? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? É O colo não responde Mudou? Aben Muitos Naman comandifes Tinakawo Aibabio Bivu Vizu Zambu Dizu Mkivyamu Chikiu Mkivyamu Chichel Kivu Chelovonu Aben Mkivyamu Mkivyamu Etexatanga Mkivyamu Kivyamu Mkivyamu Então, muito bom. Então, muito bom. Diz-me que ele é muito viciado. E bom, que vem, que vem, que vutu lua. Vutu lua, vutu lua, vutu lua. Vutu lua, vutu lua, vutu lua. Vutu lua, vutu lua. Tenta, vau, vau. Tu pássia, tu quer vau? Ai, bem, com, pai? Amém. Nós temos vivido momentos muito bonitos nas nossas paróquias. Quando há casamento, todos nós ficamos alegres. Mulheres, ficam atentos com a máquina. Todos eles ficam, ficam, todos nós ficamos muito atentos. O que é que acontece? O rapaz, quando vê uma menina, a menina, às vezes, não cruzou os olhos com ele. Não sabe de nada. E essa menina, não fez nada de especial. Mas o rapaz sentiu aquela energia que lhe comunicou no corpo. Voltou em casa, já não dormiu mais. Ficou sem sono. No dia seguinte, ele já vai começar a tomar posição. Vai se aproximando. Vai se aproximando. E vai criar uma grande estratégia. Estrategia da mulher. Se necessário for, ele vai buscar um crédito bancário. Ele vai construir a casa. Porque ele vai sonhando. Ele com essa mulher. Vai comprar um caro. Dependendo das possibilidades. Vai se preparando. Para agradar. O objeto do seu amor. Mais adiante, a mulher já está em casa. Vai dizer. Ou não. Você já não sabe cozinhar. Você já não sabe lavar. Mas quando decidiu se casar com essa mulher. Pensou em comida ou em roupa? Não. Era um amor incondicional. Como Satanás já penetrou no coração dele. Já ele criou outras motivações. E já está criando condicionamentos. Agora, não faz? Eu não faz. Eu não faz. Eu não faz. Eu te amo. Eu não tenho mais sync. Eu não faz. Eu não faz. Eu não faz. Nós falamos do dia. Deus. Para conosco. Ele tem um amor incondicional. Ele nos ama, antes mesmo de termos um pensamento positivo para com Ele, mas Deus nos ama. Nós amamos. É daí que temos visto os primeiros cristãos, ou melhor, todo cristão nos primeiros momentos, nos primeiros anos, só motivação, no grupo coral ele chega no primeiro momento, até fica lá sozinho com o dirigente, só os dois. Como? Já chegou esta semana? Já cheguei. O mano, oh, já. Lá para o estante, o mano vonga. Posso muito maculma, me longe, me tente. Não sei. Estás me conectar na casa? Tudo bem? Mas eu estou aqui, porque eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui no Senhor. Eu estou aqui no Senhor. Eu estou aqui, mas eu estou aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Porque a minha vida está cheia de quê? De jeito. Está cheia de quê? De jeito. O rotato faz jeito. Lá também no meu local de serviço, de trabalho, vamos fazer jeito. Lá na escola, os professores vão fazer o quê? De jeito. Todo está cheia de quê? De jeito. De jeito. De jeito. De jeito que eu te conheço. De jeito que eu te conheço. De jeito que eu te conheço. até agora, ainda não devolveu o que eu disse? Mas o Senhor devolveu? Sim. E dobo? Mas cada que eu te lhe acuito, vamos ver o que aconteceu com o Abrão para ele ser um homem bem sucedido. O Abrão é aquele homem que recebeu promessa de Deus. Uma promessa que durou 25 anos de espera. É muito ou pouco tempo. Muito ou pouco tempo. A Bíblia silencia depois de eles se casarem com a Sarah. Não sabemos quantos anos eles ainda passaram em um ouro antes de receber o chamamento. A Bíblia silencia. Mas do chamamento ao nascimento de Isaac foram há 25 anos. É isso que nós descobrimos na palavra do Senhor. qual foi a razão da demora? O Abrão foi um homem que tinha uma obediência parcial. O que chamamos de obediência parcial? Obediência parcial se encontra naquela visão, naquela atitude, naquele comportamento em que quando uma exigência nos chega nós simulamos que estamos a cumprir. mas não há um cumprimento integral. É uma simulação. É isso que ocorre com os dízimos. Quando eu devo dar 20 mil porque o meu salário é de 200 mil quanzas eu coloco lá 4 mil quanzas. Estou dando o quê? Estou dando o quê? Mas a décima parte dos 200 mil que eu ganho são 4 mil. Seriam quantos mil? 20 mil. É ou não? Isso chama-se obediência parcial. A obediência parcial é a mesma coisa que a desobediência. Se formos ao fundo na palavra de Deus seria vale a pena você não dar do que dar de uma forma falsa ou mentirosa. Porque se me acolhe o lucro é aqui onde todo cristão precisa fazer uma nova leitura. é do que é o que é que O que é isso? porque não ent� a mulher desde quando quando tiverchez 들고 The propósito deles está creando porque ela não ent�� a mulher meu filho continue de renda Me Lipunho em U SmackDown A espada peste de roupa poamingome é porque ela não entrosa Aicz na filna Você quer que fosse econômica A gente não entrasad A gente está falando Go ihmangue o que ela me acha que ficava Ele está ditente O que você está dizendo O que é isso? Dezoito a vinte, Gênesis quatorze, eu quero que leamos esse texto, Gênesis quatorze, de dezoito a vinte. 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 Amém. 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 Mas é o que é o seu vitorio? Quem é o seu vitorio? O seu vitorio. Como é o meu Deus? Como se mostraram essa o meu Deus? Como escolhendo? Como é que se você fosse? Eu sou, eu sou. A fãs telefala, mais não vai, mas não vou dar uma arma. Essa é a minha menor coragem, eu não vou, não vou, É desse dízimo mesmo que Deus quer, é do suor, não é do roubo não, não é da burla não, mas aquilo que Ele mesmo Deus te dá, e você, no quinhito, tovukua, sofrimento, aquilo que você conseguir como renda o suor, mas que é benção de Deus, é aquele que deve tirar a mesma parte e apresentar a Ele, é aquele suor que Ele vai abençoar, meu irmão, não é o suor do outro, lá em casa leia um pouquinho mais, vai encontrar, Hebreus vai esclarecer mais, 7 do 1 a 7, não é o outro rei que iria lhe dar, oh toma, não, 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 eu tenho que dar o dízimo do meu suor, que eu preciso dar o dízimo, E alguém me perguntou, ah, mas temos as crianças que não trabalham, sobretudo os membros comungantes, eles dão o dízimo, devem dar, para dar o dízimo, não esperar ser batizado, batizado ou não, você que quer benção da mão de Deus, tem que dar o que? Tem que dar o dízimo, então o que as crianças devem fazer? A criança, por isso deve ser obediente em casa dos seus pais, a criança vai me dizer que não trabalha, não, a criança trabalha, lá em casa não lava a louça, não limpa o chão, está trabalhando, então por isso os pais precisam ensinar a criança, Chegou o fim do mês, o dízimo semanal, põe no envelope, entrega a mesma criança, para ir dar o dízimo, amém? Muitas vezes, temos feito experiência com nossos filhos, lhe dê ainda 5 mil, é tua renda mensal, vai dar o dízimo, se no cadernete ou no cartão de dízimo está lá mil quanzas, ou 500 quanzas que ele dá mensalmente, A tendência da criança é tirar, dar 50 quanzas, você controle, chama, ei, 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 vem cá, vem cá, quanto está aqui? 50, ah, quando é papai e mamã que escrevem no teu cartão? Tem sido quanto? Oh, mil quanzas de dízimo e 500 quanzas ou 200 quanzas de oferta, aí é, oh, agora você está colocando aqui 50 quanzas por aqui, mamã te deu quanto? Papai te deu quanto? Oh, porque 5 mil, qual é a décima parte dos 5 mil? Oh, porque 515, então corrija isso, essa criança que está aprendendo, bebendo da fonte, desde de ter idade, vai se desviar desse preceito? Não, desde pequeno já aprendeu, não é bom, secretamente, pôr no cartão e ir entregando lá em igreja, não, ensina o menino o caminho que deve, até quando envelhecer, não? Não se desviará dele, isso é importante, logo depois do Abraão dar o dízimo ao sacerdote altíssimo Melquisedeque, esse entrosamento, o homem de Deus lhe abençoou, e quando a eternidade recebeu esse dízimo, a bênção que veio sobre ele, a mulher que era externa, passou a fazer o que? Filho, teve o filho, posso até dizer filhos, porque estamos aqui, filhos de Abraão e de quem? Abraão e quem? E Sara? Filhos da promessa? Não é Abraão e Agar, nós não viemos de Ismael, os de Ismael são os muçulmanos, nós somos de Isaac, de Isaac, foi o que? Fruto da obediência, Filhos da glory naisa, se deu para Ask, foi o que? Não. Seria aí eBois, nós somos o que? O que é o Chiquiati? Chiquiati. O jovem sabe o que é Chiquiati? Chiquiati é o contrário do jeito. É só quando começa a ver Chiquiati, porque a benção já está caída, está chovendo. Agora, quando abraçar o jeito, jeito mais jeito, vai ficar no jeito para toda a vida. A contar os navios, outros a passar e só com os olhos. Leva para a esquerda e leva para a direita. O movimento é esse, assistido. Não pode ser. Quando também as pessoas vão te contar. Quando o segredo começa a dar o que? O dízimo. Que para esta tarde, mudamos o conceito de devolver o dízimo. Para a mente indo já, agarrando, agarrando que temos que devolver. Recebemos de Deus, vamos devolver. E agora vamos conversar. Aqui eu já falei muito. Vamos em Malaquias capítulo 3. Às vezes nós exploramos mal esse texto. Quando fixamos no versículo 10 apenas. Aí isso torna um texto pesado. Já habisado, tá? Não precisa mesmo, né? Tence bons anos, né? Cêsuns não usa, nem todos. Então, não precisa festeicos? Tes そos menos não, né? Lame, desenhas? Lame? Tempo de했어 headσε com a homovação. Santou da asuras? Jovem, qual é o movimento para torar Jengouba? Masculino e feminino. Como se torna Jengouba? Jengouba é assim? Assim é Papa, não? Como se torna Jengouba? Ah, ok. Para que estamos a reger, não é? Ok. Nós já mandamos para cá. Falamos de envolver oismo. Agora vamos voltar do outro lado para ver o que tem aí para nós. Já vi que a menina gira, rapazes, nem sabem, torar Jengouba. E com isso eu já não vou sair daqui. Acompanhar, bater no colo para ver se torna ou não torre Jengouba. Ok. Leitura dinâmica. Leitura dinâmica. Ah, torar Jengouba micro-ondas. Ah, tá bem. É possível. Mundo digital, fogão, geleiro que está cozinhando o almoço. Oh, sim. Já foi lançado. Vai chegar aqui, prego. As meninas, não tem mais o que se preocupar. Nosso tempo é de pisar sacafolho. Você já não. Ok. Eu quero de nove leitores aí. O primeiro leitor vai ler os dois primeiros versículos. Malaquias 3. Um e dois. Vamos ver o outro lado. O que é que vamos receber se formos dizimistas? Eu vou começar. Sim, senhor. Anúncio da vinda do Senhor, procedido pelo seu anjo. Assim diz a Sagrada Escritura. És que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor. A quem vos buscais, o anjo do conserto, a quem vos desejais, és que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vida, vinda, e quem substituirá quando ele aparecer, porque ele será como o fogo do ouvires e como o sabão dos lavadeiros. Amém? Espera um pouquinho, Jeová. Quem quer ler, vai avançar aqui. Quando ler um sinal, vai ler. Jeová, pode se aproximar aqui. Ok. Aqui nós já estamos a criar as condições para que realmente possamos usufruir dos dízimos que nós devolvemos a Deus. Primeiro anúncio aqui, é que Jesus Cristo está prometendo enviar o Messias. O Messias, o Salvador. Vem ou não vem? A primeira vinda já é um fato, ninguém duvida disso. Mas ele ainda voltará. Mas antes disso, ele manda a cada um de nós purificar o seu coração. Nós que queremos dar dízimos a Deus, temos que ter corações perfeitos. Corações refinados como ouro, como prata. E... Você nos confirma a Sagrada Escritura. E a sentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor terão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Amém? Muito obrigado. A Bíblia Echênica. Amém. 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 Amém.